Em Panambi, começou nesta semana a quarta edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. O curso, que vai até setembro, reúne jovens do meio rural de cinco municípios do Noroeste Gaúcho. Que nós pudermos desenvolver o jovem na propriedade para o futuro da agricultura, é tudo isso a contribuir a lápis. Esse nosso curso, ele acontece em todo o estado do Rio Grande do Sul, nas regiões que têm centros de treinamento da imaterra. E ele viza buscar perspectivas de sucessão rural, contribuir então para a permanência, o retorno de jovens ao meio rural. E aqui nós contamos então com a parceria da Cotripal, para a realização desse trabalho, e também do Cicred. As prefeituras se envolvem também. Também contamos com a parceria da 36ª Coordenadoria de Educação, DI Juí, e das Escolas Estaduais e da Casa Familiar Rural Três Vendas. O nosso curso vai se desenvolver em sete módulos, começando hoje, mês de março até o mês de setembro. E ele trabalha com a pedagogia da alternância, ou seja, o aluno vem para o curso, participa das aulas, aprende, e depois ele coloca em prática lá na sua propriedade. Eles têm que saber alcançarem os seus objetivos, saberem onde eles querem chegar, como chegar até lá. Isso é muito bom, eu achei ótimo. Obrigado. 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 Obrigado.